A comunidade daqui da Pedreira está abandonada, e o responsável disso é a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que tem que tomar uma providência urgente, porque não é aceitável três anos para uma reforma de uma escola de 1,5 na cidade de São Paulo. É verdade, estou falando com uma mãe aqui de crianças também. Pode vir, senhora. É verdade. Não tem criança aqui na escola, era uma benção se tivesse, porque não tem nem uma criancinha e nem criança, está tudo jogado por aí. Olá, pessoal. Estou mais uma vez aqui na EMEI Rosa Maria Dogo, aqui no bairro da Pedreira, na Dressanto Amaro. E a gente já veio várias vezes fazer essa denúncia. Essa escola está parada, fechada, desde janeiro de 2021, quando, por uma ineficiência, por irresponsabilidade da Prefeitura, tanto da Diretoria Regional de Ensino, como da Subprefeitura aqui, porque uma árvore caiu em cima de uma caixa d'água que tinha aqui, a gestão da escola, por muitas vezes, tentou fazer a poda dessa árvore, acionou a Prefeitura, e nada foi feito. Essa árvore caiu em cima da caixa d'água, como nós já mostramos aqui, e o que aconteceu foi que, desde lá, essa escola está fechada. O prefeito Ricardo Nunes está com muito dinheiro em caixa, tem dinheiro para reformar essa escola. Também encontrei várias crianças aqui, na idade da EMEI, que poderiam estar estudando aqui, e elas estão deslocadas para outras escolas longe daqui, muito longe daqui, conversando com elas. Elas ficam horas no transporte escolar aqui, que é um absurdo completo. E também, lá no fundo, a gente tem, conversando com os pais e mães aqui, a comunidade dessa região fazia uso aqui da escola aberta aos finais de semana, tem um espaço, numa quadra para eles jogarem futebol, tem um parquinho lá que a comunidade fazia uso disso, e hoje já não tem mais nada aqui, não tem mais nada. A piação toda foi levada embora, não tem torneira, não tem mais nada. Uma cidade com tanto recurso, mais de 37 bilhões de reais no caixa, que a prefeitura não tem competência para fazer uma licitação, uma obra, e deixar uma escola bonita, uma escola funcionando, uma escola disponível aqui para as crianças da pedreira. Então, por isso, a gente vai cobrar aqui providências da prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, acionar novamente o Tribunal de Contas do município e o Ministério Público, porque isso é negar o acesso direito à educação das crianças que estão aqui nessa região.